E aí, pessoal, beleza? Miranda falando com vocês. Vamos para mais um vídeo. Não vou tacar o pau em ninguém agora, não. O pessoal já vai ver meus vídeos e vai falar. Caramba, o que ele vai falar agora? Não, eu queria falar um negócio bem legal. Tem uns trabalhos que tem aqui, ó, de casa. Calma aí. Vamos ver se sai aqui a câmera. Olha, esse daqui é o Shaka de Livi. Aí tem o Goku. O que tem mais? Tem a pantera cor-de-rosa ali e tal. Aqui eu coloquei até uma cama para dormir aqui. Está vendo aqui atrás? Tem uma cama aqui. E para mim, quando eu for até mais tarde, aí não acordar o bebê, aí eu pego, durmo aqui, deixo a porta aberta. Qualquer coisa, a França me chama ali, né, se precisar. Então é o seguinte. Vocês viram ali que eu gosto de coisa assim oriental, né? A parte do povo chinês que eu acho interessante é a parte artística, tá? Essa parte artística aí, os japoneses, né? A parte artística também eu acho bem interessante. Não vou ficar aqui falando meia hora de chinês e japonês. O que eu quero mostrar para vocês é o que eu estudo. Eu quero chegar a um nível, né? Tem até algumas obras do Van Gogh, né? O Van Gogh pintou algumas coisas de japonesas, tal. Que teve o japonismo, que invadiu a Europa ali em 1860, 1850, até 1900, mais ou menos. E o que acontece? Eu gosto muito de, olha lá, a influência da arte japonesa, né? Com o Van Gogh. Ele tem outros trabalhos também, que ele fez releituras, né? E é treino também, né? São técnicas diferentes. Aí, o que você pode fazer para melhorar a tua arte? Isso aqui é tanto para a tua arte física, né? Como é pintura em tela ou pintura digital, né? Tanto faz, um como o outro. Aqui eu tenho um estudo de posições humanas, né? Do corpo humano. Deixa eu ver se... Esse aqui foi de um estudo de imaginação, né? Você imagina e depois você vai e põe no papel. Eu não terminei, eu só fiz um esboço. E estou usando o Clip... Esse daqui, olha. Esse programa aqui, olha. É o Clip Studio Paint, né? Aí tem o Clip Studio e Clip Studio Paint. Clip Studio é onde você baixa os materiais e coloca no Clip Studio Paint, que é esse aqui. Estou gostando até mais dele do que do Photoshop, sério mesmo. Mas só que o Photoshop é mais completo, né? E tem um outro aqui, eu não sei se está aqui... Deixa eu ver... Esse desenho aqui eu vou ter que fazer, né? Na verdade, esse daqui eu fiz ontem. Esse aqui é do Demon Slayer, né? Vamos ver... Aqui. Esse aqui eu fiz no Clip Paint Studio, né? Foi ontem, eu vou terminar hoje. Vou terminar de pintar ele. Estou gostando de desenhar nesse programa. Aqui é o PNG que eu fiz, né? Da imagem. Uma das coisas que eu gosto do pessoal, assim, asiático, né? Japonês, chinês, que eles desenham com uma certa tranquilidade, entendeu? Eles não querem fazer o traço perfeito, né? Opa! Vou pegar aqui a caneta aqui. Eles não querem... Eles não querem pegar e desenhar, fazer um traço perfeito e tal. É lógico, tem uns deles que fazem o traço perfeito. Só que eles estão... Eles não são muito ligados a isso, assim, a essa perfeição do traço. Porque depois você vai arrumando, né? Na pintura mesmo, você arruma. Então, você tem que estar com a mão solta, né? Por exemplo, você vai fazer cabelo, esse tipo de coisa, né? E eu não tenho tanta habilidade ainda no Clip Studio, no Clip Paint Studio, no Photoshop. Mas o que acontece? Eu vou vendo alguns vídeos, né? E vou treinando, entendeu? E vou treinando. Então, eu tô vendo muito. Porque quanto mais leve, né? Quanto mais você querer fazer a coisa mais do teu jeito, assim, mais prática, sabe? Aí, em vez de você querer fazer uma coisa totalmente retinha, né? Ah, quero fazer um olho, né? Eu tenho que fazer o olho certinho. Não, não precisa. Faz uma coisa, né? Mais de boa, né? Aí vai voltando aqui, ó. Aí tem aqui a retícula, né? Do olho, entendeu? Então, assim, o que eu tô percebendo muito é que eles fazem muito isso aqui, assim, sabe? Eles vão trabalhando mais com calma, né? Não precisa correr com o desenho, entendeu? Não precisa ficar desesperado, né? Pra terminar o desenho. E esse desenho aqui eu vou passar pra tela. Uma tela que eu tô ali de 80 por 1 metro. Eu fiz no digital só pra testar mesmo como é que ficava. E eu achei que ficou bacana, né? Mas... Deixa eu fechar. Mas o que acontece? Eu tô percebendo muito isso, né? Que quanto mais a gente vai se desprendendo, né? Da arte de desenhar, melhor vai ficando o nosso desenho e a nossa pintura também. Então, assim, tô estudando cada vez mais desenho, né? Porque o desenho é forma, né? Você vai dar forma à tua pintura, à tua arte depois. Então, eu sempre gostei de coisas orientais, né? Coisas asiáticas, assim, sabe? Peças e tal. Então, se você quer produzir NFT, você quer fazer arte tradicional, né? Eu tenho alguns desenhos aqui que eu fiz a nanquinha, ó. Tem esse aqui, ó. Tá? Não sei se vai aparecer aqui, tá? Control. Ó, são tudo desenho a nanquinha e tudo com prática. São desenhos que você demora pra fazer, tá? São desenhos que levam tempo, entendeu? Não precisa você ficar correndo, né? Você tem que estudar bastante, né? Pra ficar com a mão até leve, né? Aí você faz até de imaginação, olhando, copiando. Você fazendo o que for, mas você vai conseguir fazer. Então, o que acontece? Tem o Hiroshige. Ele é um artista aí de 1797. Aí a morte dele foi em 1858, né? 1858 no Japão. Tá? Aí ele é um artista, né? Depois vocês podem procurar, né? Eu vou deixar o nome dele aí pra vocês derem uma olhada, né? Nos trabalhos dele. E quer ver, ó? Que bacana. Às vezes eu fico olhando, eu fico até fazendo umas releituras, né? Eu tenho um caderno pequeno e um sketchbook, né? Um mini sketchbook que eu fico desenhando, fazendo minhas coisas aqui, né? Que a gente não pode perder a mão. E o caminho que eu quero pegar é mais essa coisa mais oriental, né? Eu gosto de anime, gosto de mangá, essas coisas. Então, tô trilhando nessa onda, assim, né? E ao mesmo tempo também que eu gosto, né? De uma coisa de monstro, coisa surrealista, né? Então, minha pegada é essa, né? Uma jogada meia doida, assim. Eu não sei. Um surrealismo com um japonismo, entendeu? É... Não sei, não sei o que que dá, né? Mas, enfim. Eu gosto de praticamente tudo. Tudo tipo de arte, eu acho que é válido, né? O surrealismo é contemporâneo, clássico. Eu não tenho, assim, essas coisas de... Ah, não, o surrealismo é ruim, cubismo é bom, tal. Tudo tem o aspecto bom e não vejo, assim, quase nada de ruim em nenhum tipo de arte. Nenhum movimento de arte. Eu acho que tudo é válido. Mas, você tem que estudar e pegar um caminho e seguir. Aqui, ó, Hiroshige, né? Ó, é um livro dele, né? Aqui, na verdade, eu cliquei ali, mas é um livro dele. E aqui tem vários trabalhos dele, ó. E isso aqui é bacana pra você pintar digital. Você baixa, você coloca no programa e você vai pintando. Pra você pegar, por exemplo, a essência, né? E não que você vai... Não faça isso, né? Não pega ele pra vender NFT. Não faz isso. Porque dá direito só a torre. Mas é bom pra você praticar. Entendeu? Por exemplo, que nem isso aqui é perspectiva. Tá? Isso aqui é perspectiva pura, né? Você pega uma linha aqui. Aí você puxa ela até aqui, ó. Puxa ela até aqui, né? Cruza aqui, ó. Você vai cruzar aqui e faz uma no meio aqui, ó. Aí daqui, ó, do meio, você vai puxando, ó. Você pode ver que lá é pequeno, né? A proporção, né? A perspectiva tá perfeita aqui. Que você vê o monte, o Monte Fuji tá lá no fundo. Aquela coisa gigantesca, né? As pessoas aqui no fundo já ficam pequenininhas. Então, o que dá a perceber é o seguinte. Se a pessoa chegar lá no Monte Fuji, ela vai ver que é gigantesco, né? É, até no desenho é assim. Então, ele tem uma noção perfeita de perspectiva, né? Aqui, ó. Você faz uma linha aqui também, ó. Tá vendo o muro? O tamanho do muro para as pessoas. Isso tudo é proporção também, né? E no desenho digital, tem que tomar cuidado também, né? Para você fazer isso. Quem quer fazer super realista essas coisas, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, eu gosto muito do Hiroshig. Eu vou deixar para vocês, tá? Ó, isso daqui é movimento, né? Movimentação é bom também. Por exemplo, você vem, pega uma lapiseira, né? Aí você pode dar uma olhada, você pode fazer um monte aqui, ó. Aí você vai caindo, né? Aqui tem uma onda. Ela vai puxando para cá. Tá? Aí vai fazendo uma pedra aqui, né? Ó. Só de você fazer alguns traços, né? Deixa eu puxar para cá. Só de você fazer alguns traços, né? O desenho já vai começando a se formar. E é o que eu estava falando para vocês, né? Ficar meio... É... Não precisa focar. Eu preciso... Bega o lápis assim, uma lapiseira com força. Não precisa você fazer isso, né? Vai fazendo com calma, né? Um desenho... Ó. Opa. Deixa eu ver se vai aqui. Tá? É lógico que eu não terminei o desenho, né? Eu vou ter que dar uma olhada ali para ver... A... A... O redemoinho que se formou, né? Tem uma onda batendo lá em cima. É... Tem que terminar. Mas você vê que... Assim, a arte... A arte japonesa, né? Eles são meio soltos. Entendeu? Então, isso daí que eu estou aprendendo, né? Estou fazendo um... Quase terminando um curso de imaginação, né? Para você imaginar e tal e botar no papel, né? É... Com o olho aberto, né? Eu fechei o olho e tudo, mas não precisa assim. Você imagina, vai desenhando. Pô, eu queria desenhar... Opa, deixa eu tomar um suco, velho. Aí eu quero desenhar um... Uma pessoa encostada no poste. Aí você imagina o poste aqui. Tá uma pessoa aqui. Uma pessoa andando. Entendeu? Como eu estou... Estou querendo fazer essas coisas mais puxado, né? Mais puxado para oriental, ali para asiático, aquela coisa. Então, por exemplo, eu estou fazendo algum... Alguns desenhos que eu estou puxando o olho. Estou deixando o olho maior, né? Então, o que acontece? Eu estou aprendendo, né? Cada vez mais com a arte japonesa, a arte chinesa, a ficar com a mão mais solta. E eu estou passando isso para vocês, né? Estudem. Quem quer estudar desenho digital, quem quer estudar desenho... A caneta, a lápis, desenho tradicional, estuda japonismo. Japonismo, né? Japan Art. Arte japonesa. Vocês vão aprender bastante, tá? Daquele carinha lá que eu vi, do Japão, né? Que ele fazia uns trabalhos iguais a esse aqui, ó. Entendeu? Era mais ou menos isso aqui. Mas só que... É que esse daqui deve ser uma... Original Yoshiharu 1820. Isso daqui é antigo pra caramba, né? Dele, o que eu tinha visto lá do... É um japonês, o carinha. Ele é coisa digital. Então, é coisa de 2021. Então, as cores estão mais vivas, tal. Tanto é que esse daqui deve ser... Deve ser não, né? É no papel, não é nenhuma impressão, né? É no papel, numa tela. Não sei o que que é. Deixa eu ver aqui se eu acho. É, eles falam uma print, né? Mas é aquelas... As canetas, né? Um danquinho que eles pintavam, tal. As tintas. Então, o que acontece? Esse... Esse rapaz, esse japonês, ele fazia isso aí. Mas só que digital. Entendeu? Não achei mais. Esses dias eu tentei procurar, não achei mais. Tem no Pinterest, né? Coloquei aqui, né? Pra procurar e ver aqui nessa página aqui. Tem bastante coisa aqui, ó. Aí, pra você desenhar também, né? É bacana, né? Que tem um... Tem movimentação. Entendeu? Tem tipo os movimentos, né? Que a gente vê. Ó. Você pode puxar daqui pra cá, ó. Tá vendo? Tá uma linha reta, né? Aí, aqui o corpo dele, ó. Tá encurvado aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui já tem a perna dele, né? Mas aí tem um fogo aqui embaixo. Então, é legal você pegar, tipo, no papel, né? E... E pegar e desenhar, né? E fazer os desenhos, tal. E fazer umas reproduções, assim. É... Pra teste, né? Você faz um esboço. Depois você imagina, faz alguma coisa inspirada na arte japonesa. Que vai ficar bem bacana também, tá? É... O que eu ia mostrar mais era esse aqui. É isso aí, né? É... Uma das coisas que eu tô estudando atualmente. Já venho estudando há um bom tempo, já, na verdade. E... Como eu mostrei pra vocês, eu tenho... Eu tenho quadros aqui, né? Já fiz vários do Dragon Ball. Eu acho que eu já fiz umas 7, 8 telas do Dragon Ball. Já vendi todas. Eu acho que eu só tenho uma aí. Eu acho que eu só tenho essa daí. A do Cavaleiros Zodíacos eu tenho só a Chaka... Acho... O Chaka de Virgem. Pra quem não sabe quem é. Chaka de Virgem. É esse personagem aqui, ó. Tá? Ele sempre tá de olhos fechados, né? Diz, né? No desenho que ele é o homem mais perto de Deus. Que ele tá sempre em meditação. Olha ele aí, ó. Tinha um rapaz que tava até interessado, né? Nessa tela aí. Aí ele perguntou o preço. Inclusive o preço dessa tela tá 550 reais, tá? Aí envio pra qualquer lugar do Brasil. Aí eu falei o preço. Aí ele não falou mais nada. Eu acho que ele... Não tinha grana ali toda, né? Mas vamos ver. Daqui a pouco vende ela aí. E obra de arte... É... Obra de arte ela demora pra vender. Né? Não é que você vai fazer hoje e vai vender amanhã. Você faz hoje pra ficar com você. Aí vai aparecer o comprador. Né? E tem que ter paciência. É a mesma coisa do... Na parte dos NFT. Eu não quero ser lembrado assim. Ah, o cara fez ali uma coleção. Quero ser lembrado porque eu fui artista, né? É... Eu tava até trocando ideia com o pessoal e tal. Falei, olha... Eu não gosto de ficar parado, né? Eu gosto de... De expor meus trabalhos e tal. E tem muita gente que prefere ficar num lugar só. Eu já prefiro ficar em vários lugares, né? Eu gosto de postar em vários lugares. Fazer alguma coleção. Postar num lugar. Postar em outro. Fazer outro tipo de coleção. Postar em outro lugar. Porque uma hora vai bater, né? Alguém vai bater na tua porta lá. Vai falar. Ah, cara, agora chegou a tua vez. Então, assim... É... Eu não tenho medo de explorar os mercados, né? Digital. E... Foi como eu deixei lá no Discord também, né? Eu acho que se você tem talento. Você é um artista. Por que que você vai fazer uma coleção só e botar num site só? Sendo que tem 100... Quantos sites tem? Tem 35 sites de vendas de NFT? Não sei. Tem até mais do que isso. Você tem 35 possibilidades de... Alguém falar, te contratar, né? Chegar pra você em indústria de games. Quanto que é o recado isso aqui, cara? Ó. 3 de 2021. Vamos ver. Ó. O valor total do mercado de jogos da lei. Contrapassou 300 bilhões de dólares. Segundo indica o estudo do Accenture. Então, eu não vou ler nem mais nada. Só ali você já consegue perceber o tamanho da indústria do game. Então, quem desenha, né? Quem tem esse feeling de arte e tal. Quem tá entrando nos NFT. Vocês têm que ver também que tem a indústria dos games. Da Stream, né? Das Stream, ó. Tá? Stream tá em pleno ascensão também, né? Tem a Twitch TV. Que você vai lá. Tem gente que fica 24 horas ali vendo uma certa pessoa jogando, conversando. Quer ver, ó. Pra ver que não é mentira, né, cara? Às vezes a gente fala as coisas. Tem gente que acha que a gente é mentiroso. A gente é bobão, né? Pô, o cara tá falando de game, não é? Cara, isso aqui dá dinheiro, cara. Isso aqui dá dinheiro pra caramba. Então, se você é um artista, olha o campo que você pode pegar aqui também. Ó. Tem aqui o Just Chatting, né? Que a pessoa fica conversando. Quer ver? Tem um aqui, ó. De arte também. Se você é artista, você pode fazer... É... Colocar a tua arte aqui. Você filmando, você pintando, fazendo tuas coisas. Ó. Ó. Só na conversa. O pessoal fica conversando e tal. Cara, essa indústria aqui é gigantesca, cara. Fica um monte de gente aqui. Ó. Tem um monte de games e tal. Imagina você for contratado pra... Por exemplo, esse jogo aqui é muito, muito legal. É o Genshin Impact. Ele foi muito falado ano passado, né? É... É... Olha os personagens lá. Os personagens que eu gosto, olha. Essas coisas assim. É coisa mais asiática, né? Oriental. Pra aqueles lá de lá. Então, quem faz esse tipo de caráter, né? De personagem, cara. O cara ganha uma grana aqui. Entendeu? Pros desenvolvedores, né? NFT, você pode fazer também. Tá? Vamos ver a arte aqui. A aba da arte. Mas em português, né? Aqui tem pouco, mas tem um monte de gente assistindo. Vocês viram lá, né? É... Deixa eu ver. Ó, o pessoal vai... Vai desenhando, vai... Quer ver? Vamos clicar em um aqui, ó. O carinho, eu acho que tá fazendo aqui, ó. Ó. Aí é uma moça. Ela tá... Isso daqui também, ó. O pessoal lá fora do Brasil faz muito isso, ó. Esse tipo de... De arte aqui. É tipo umas coisinhas que você vai colando. Eu não sei como é que é o nome disso aqui, tá? Ó lá, ela tá explicando. É que eu não vou... É, tá a Ivete Sangalo. Sei lá quem é. Vai dar a direitos autorais. Isso aí eu não vou colocar. Mas ela tá explicando ali como é que faz. Ó. Vamos ver essa outra aqui. Se tiver com música, não dá. Vamos ver o que ela tá fazendo. Não, tem música. Não dá. Ah, tá conversando aqui. Ela é artista também, a moça, né? Ó, tem uma outra que tá desenhando, ó. Ó lá. Ô, caramba. Tudo tem música aí. Então, assim, é um mercado muito grande, né? Ó, tem 15 mil pessoas assistindo. É... Vamos ver quem tá fazendo o desenho aqui. Quem tá desenhando. Acho que esse aqui tá... Porque... Ó. Ó lá. Tá no Clip Paint Studio, ó. Ela tá fazendo algum trabalho parecido aqui. Não sei o que que é. Então, aqui no momento tem 11. Mas chega horas aqui que você entra. Nossa, mas a Twitch tá lotado. Do Gauleis nem se fala, né? Gauleis, ó lá, 5 mil e pouco. Tem o Ronaldo. O Ronaldo é o Ronaldo Fenômeno, tá? O Ronaldo que jogava na... Como é que é na seleção, tudo. Ó, o Tava Dionis, eu sigo. Eu sigo todo mundo aqui, ó. Esquipinho também, né? Esquipinho, lota as streams dele. Enfim, é um mercado muito grande. Então, se interessem... Aí, pelo... Pela arte oriental, arte asiática lá. Que vocês vão se dar bem, tá? Tô dando aqui de bandeja, né? Pra vocês. Estudem. Tem muitos desenhos, né? Tem muitos desenhos bons. Tem muitos desenhos bons, né? Com temáticas boas. Que vocês podem aprender muita, muita coisa legal. Tá? Eu vou deixar o link aí na descrição. Link não, o nome de alguns artistas, assim. Pra vocês procurarem e estudar. Beleza? Que é sempre bom a gente estar estudando. Isso daqui é uma coisa que eu quero fazer na tela mesmo. Eu quero fazer uma gueixa, né? Na verdade. Gueixa, pra quem não sabe. Deixa isso aqui, né? Essas imagens, essas mulheres e tal. Eu acho bem bacana. Eu quero fazer uma tela. Eu queria fazer de 1,60m por 80. Pra ficar bem legal. Lindo, né? Lindo, 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 ó. Você pegar pra fazer, né? Você pega aqui o rosto. Aí você já vai... Já vai fazendo, ó. Aí já vai querendo desenhar, né? O cara não pode ver desenho que quer desenhar, né? Já começa a fazer. Enfim. Vou deixar aí na descrição algumas coisas que vocês podem procurar. Né? E estudem. Estudem que vale a pena. Porque a vida é feita de oportunidades. Né? E eu falo pra vocês aqui, antes de terminar o vídeo. O NFT, na verdade, ele tá abrindo as portas pra nós artistas, tá? Mas só que não existe só o NFT. Existe o mercado do game, cinema, música, entretenimento, tá? Alguém vê teu trabalho. Cara, dá pra você fazer uma impressão pra mim? Eu moro longe e tal. Dá. Dá pra você pintar um quadro pra mim que nem aconteceu ali? Dá sim. Tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus e fui. Estudem, estudem. Tchau. Tchau.